Pessoal, vamos falar da viagem de Bolsonaro à Rússia, que ele mal pisou no solo russo. Os russos já resolveram fazer a paz, já estão tirando tropa da Ucrânia. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Barco Rabelo, Argos Lopes e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então, olha que coisa. Bolsonaro foi à Rússia, a imprensa brasileira estava extremamente reticente com isso, muito crítica, dizendo que ele iria meter os pés pelas mãos, ele está criando embaraços para os Estados Unidos, que são nossos parceiros. É muito curioso esse pessoal da esquerda. Eles adoram bater nos Estados Unidos, mas aí nessa hora eles lembram que é nosso parceiro e não sei o que é lá, que é inconveniente. Que o Putin lucra com a viagem de Bolsonaro à Rússia no momento mais sombrio da crise. muitas críticas ainda de Bolsonaro, uma besteira completa. O que eu falo para vocês é muito curioso, como o Alberto Fernandes foi semana passada e ninguém falou nada, não é curioso assim, não, mas Bolsonaro não pode. É impressionante mesmo como a mídia brasileira deixou de lado qualquer pretensão de isenção, de lógica. O objetivo dela agora é só propaganda anti-Bolson, não faz mais nada. Não tem mais nenhum outro objetivo à mídia nacional. Mas enfim, é lógico, a gente sabia que as pretensões de Bolsonaro nessa visita são muito simples, fazer alguns acordos comerciais lá e coisa e tal. Essa visita já estava marcada há muito mais tempo do que essa questão toda da Ucrânia. Essa questão da Ucrânia surgiu mais recentemente. Então no final das contas não tem nada demais nisso daí, estreitar laços comerciais. Tem uma questão de fertilizante que parece que é importante aí. Enfim, essa é a questão. Mas é lógico, no momento que Bolsonaro chegou lá, lembra? Hoje era o dia da invasão da Ucrânia. Estava marcado no calendário que dia 16 é que a Ucrânia ia ser invadida pelos russos. Parece que os serviços de inteligência americanos tinham falado isso. Seria hoje a uma hora da madrugada. Aconteceu? Não, não aconteceu. O que aconteceu ao contrário disso foi a Rússia tirando tropas de lá. E lógico, por que a Rússia tirou tropas de lá? Evidentemente porque Bolsonaro chegou lá e resolveu o problema. Exatamente isso. Cara, é impressionante como a imprensa ficou puta com os memes. O pessoal brincando que Bolsonaro está salvando a paz, está levando a paz à região. É lógico, todo mundo sabe que não é isso, caramba. Mas a imprensa não, a imprensa fica, nossa, olha só, é fake news, marcaram como fake news. E não sei o que é lá que Putin sinaliza recuo com Bolsonaro do lado. O pessoal pedindo o Nobel da Paz para Bolsonaro. Sinaliza que quer negociar e haver a chance de acordo sobre a Ucrânia. Enfim. Um monte de meme aqui. O pessoal do PL lá, Bolsonaro já está em solo russo. Putin começa a retirada de tropas da fronteira com a Ucrânia. Para mim não é coincidência, é coisa e tal. Tem os memes aqui, os memes estão muito legais, cara. Bolsonaro apreende bomba atômica. Após evitar a terceira guerra mundial, o presidente iniciou o desarmamento nuclear mundial. Bolsonaro ameaçou o Putin que se ele não parasse a guerra, iria mandar toda a quadrilha do PT para lá. Pronto, Putin recuou na hora. Tem um monte de meme aqui, uns videozinhos que botaram o cara falando com legenda. Tem muita coisa ali, muito engraçada. O Bolsonaro evitou a guerra do ano com vira-lata caramelo para a Rússia e coisa e tal. Mas o mais engraçado, cara, o que realmente é a piada nessa história, é a mídia tradicional, é o pessoal fact-checking, checando essa porra. Ele falou, não, a CNN não disse que Bolsonaro foi responsável pela paz e pelo fim da terceira guerra. Esse pessoal, cara, parece que chegaram na internet ontem, cara. O que houve com esse povo? Nunca entrou na internet antes, entrou pela primeira vez agora, é isso? Caramba. Não, e os checkmarks aqui, o pessoal do selinho azul, né? Não, absurdo, fake news. Disse que atribuiu à CNN a informação de que Bolsonaro evitou a terceira guerra mundial. Bolsonaristas entram em surto coletivo, atribuindo ao presidente brasileiro o papel de moderador do conflito entre Rússia e Ucrânia. Querem o prêmio no ano passado. Caralho, coitado desses caras, bicho. O nego realmente tá com problema. Entra lá no Twitter, bota a hashtag Bolsonaro evitou a guerra. Tem muito meme engraçado aqui, cara. E lógico, né? Quanto mais a imprensa reclama, quanto mais a imprensa fala mal, coisa e tal. Não, que absurdo, não sei o que lá. Mais o pessoal cria meme disso daí, né? Enfim, no final das contas, estão fazendo uma esquiciata na Sibéria em agradecimento pro Bolsonaro. É, não, deixa eu parar de falar isso daqui, porque na verdade tem notícias boas no final das contas. É lógico que Bolsonaro não evitou nada, a gente sabe disso. Mas o fato da imprensa ter ficado tão chateada com esses memes explica muita coisa sobre a imprensa. Primeiro, o fervor antibolsonarista deles, né? Porque eles sabem que isso, por mais que seja uma brincadeira e coisa e tal, isso é um ponto atribuído positivamente a ele. Ele fica com uma imagem melhor, né? Mesmo sendo piada, isso acontece, né? Então, é isso que a imprensa ressente tanto, né? Estão nessa campanha absurda pra derrubar Bolsonaro e se ressente com esse tipo de coisa. E a outra coisa é justamente como a imprensa tem dificuldade em lidar com a informação descentralizada e distribuída. Eles estão acostumados a ter aquele negócio. Tem a sátira e tem a notícia normal. Na internet, meu amigo, tem uma gradação nisso daí, que tem um monte de notícia, que tu começa a olhar pro notícia e tem que falar assim, caramba, peraí, isso aqui, o cara tá falando de sacanagem ou o cara tá falando sério? Porque realmente tem muito disso na internet. A internet destruiu essa barreira entre a sátira e a notícia séria, né? E pros jornalistas da mídia tradicional, eles estão perdidos nisso daí, né? Mas enfim, isso daí a gente já esperava. Agora, o engraçado é que, bom, o positivo dessa história toda é que, seja porque Bolsonaro fez, seja porque o Putin realmente já iria tirar as tropas de lá, o fato é que a retirada das tropas da Ucrânia hoje, hoje dia 16, tá acontecendo essa retirada, melhorou a situação do mundo, né? Em termos econômicos, subiu a Bolsa, caiu o dólar, embora o minério de ferro esteja em forte queda, o que é uma coisa ruim para o Brasil, mas apesar disso, o dólar caiu, a Bolsa subiu, então, ou seja, é um anúncio de coisas positivas, porque justamente não vamos ter uma guerra. Ter uma guerra neste momento seria a pior coisa, né? Apesar de que, é o que eu falo pra vocês, essa história de guerra, quem tá comprando muito, que havia essa possibilidade de guerra, é a imprensa. Por quê? Porque a imprensa quer ajudar o Joe Biden, que o Joe Biden que inventou esse troço todo. A Rússia sempre já tinha marcado esse exercício militar próximo à Ucrânia, já tava marcado há bastante tempo isso, sabiam o que eu ia fazer, ele falou, não, vou fazer o meu exercício militar aqui e vou recuar. Então, quem criou essa confusão toda foi o Biden, naquela ideia de criar um conflito externo com a Rússia, pra poder dizer, não, olha só, eu sou o presidente, que estou combatendo a Rússia e coisa e tal. A verdade é que ninguém tá caindo nesse troço, né? Aliás, o mercado, eu acho que isso aqui, embora a notícia aqui esteja dizendo que é por causa do recuo das tropas, eu não teria tanta certeza assim, porque a verdade é que o mercado nunca comprou essa guerra. Quem tava acreditando nessa guerra mesmo era a mídia e políticos de esquerda, tirando mídia e políticos de esquerda. Eu já falei aqui desde o início, não vai ter guerra nenhuma, está na cara que isso daí é jogada do Biden querendo se promover. Enfim, ninguém tava comprando esse negócio de guerra, não, né? Mas, de qualquer forma, é uma boa notícia. O dólar recuou também, 0,35 na abertura. Olha só, cara, menos de 5,20 o dólar, que maravilha, né? Maravilha dentro dos últimos tempos, porque isso daqui é alto pra caramba, infelizmente, né? Enfim, agora, saiu ontem uma informação nova que eu acho que traz uma luz importante sobre todo esse conflito na Ucrânia, né? Olha só o que aconteceu, né? Os Estados Unidos fechou a embaixada em Kiev e destruiu todos os computadores por conta de uma esperada visita de uma invasão russa de Kiev, né? Aí você fica assim, caramba, olha só, tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, não vai ter invasão da Ucrânia pela União Soviética, não tem por que ela fazer isso, ela comprar essa briga maluca lá na Europa, no meio da Europa, não tem por que eles fazerem isso. Aí você lembra do caso do Biden com o aburisma, que é aquele caso do filho dele, do Hunter Biden, que tava sendo investigado pelo Trump, que o promotor que tava investigando isso na Ucrânia teve que ser demitido, foi demitido por pressão do Biden, o Biden mesmo pressionou o governo ucraniano a demitir o cara por conta de segurar dinheiro de auxílio pra tropas e coisa e tal. Então, essa história toda, e aí o filho do Biden, o Hunter Biden, se tornou vice-presidente de uma empresa na Ucrânia, um cara que nunca falou ucraniano, nunca dirigiu empresa nenhuma, não sabe exatamente nada de petróleo e gás, e de repente se torna vice-presidente de uma empresa na Ucrânia de gás. É uma coisa muito estranha, essa empresa burisma, né? E faz pensar se, no final das contas, todo esse escarcel que o Biden criou em cima dessa possível invasão da Ucrânia pela Rússia não tem um objetivo único este daqui, foi só pra isso. Foi pra isso que eles fizeram essa coisa toda, pra ter justificativa pra tirar os... as pessoas da embaixada americana e destruir os computadores todos lá. Será que esses computadores tinham informações delicadas sobre o caso? Será que tinham depoimentos, tinham informações que poderiam vir à tona e causar problemas para Biden? Será que essa coisa toda foi só isso pra apagar esse rastro aí desse escândalo Biden? Será? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.